Eu peço que eu quero animar, eu peço que eu quero animar, eu peço que eu quero animar, sem o que está. Oh, glória, nós vamos glória, e vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós vamos glória, e vamos todos para a volta da história. Oh, glória, nós vamos glória, e vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós vamos glória, e vamos glória, e vamos glória, e vamos glória, e vamos glória. E vamos para Jesus, glória a Deus.